Na segunda parte da entrevista exclusiva de Jean Wyllys ao correspondente da TVT em Berlim, Flávia Guiar, o ex-deputado federal exilado fala sobre a visão do mundo em relação a Jair Bolsonaro. Acompanhe. O que há de mais abjeto na posição de Bolsonaro é a maneira como ele quer convencer o mundo democrático de que ele é um democrata, não sendo um democrata, quer dizer, ele quer ao mesmo tempo violar direitos humanos no Brasil, atuar por meio do Twitter, quer dizer, governar o país por meio do Twitter com declarações cada vez mais chocantes, ele quer elogiar torturadores e fascínoras como Pinochet, como Stroess, como Brilhante Ustra, mas ao mesmo tempo ele quer aparecer publicamente ao mundo como homem democrata. Ele não vem conseguindo. O que ele vem conseguindo é uma imagem de Capacho, por exemplo. A visita dele aos Estados Unidos foi um desastre do ponto de vista diplomático e da reciprocidade, do princípio da reciprocidade entre duas potências que se enxergam como soberanas e independentes. Quer dizer, Bolsonaro parecia um colonizado, deslumbrado com os brilhos do colonizador. E olha que o colonizador não deu sequer miçangas a ele. Ele é que deu a base de Alcântara, o espaço aéreo brasileiro. Ele é que diz que a Amazônia não é nossa. Ele é que chamou os imigrantes vivendo fora do Brasil de vergonha, de bandidos. Esse homem não pode imaginar que essa imagem é uma imagem positiva. E ao mesmo tempo eu convido as pessoas que estão vivendo fora do país, que votaram nesse sujeito e ele venceu em muitos países, em diferentes países ele venceu as eleições. Eu queria convidar essas pessoas que são imigrantes a pensar se elas são bandidas, se elas são uma vergonha. Vocês são? Não são. Eu não sou e eu conheço vários brasileiros que não são vergonha nem bandidos. Estão tentando levar a vida. Mas esse sujeito desqualificado que é nosso presidente fez isso. No Chile ele não foi bem-vindo, não foi bem-recebido. Hoje houve protestos contra ele, porque é o cúmulo você ir para um país e elogiar um ditador e um torturador daquele país. Ele já havia desrespeitado o povo paraguai ao elogiar Estros, que além de tudo era um pedófilo, um cara que explorava sexualmente crianças e adolescentes acusados de sucessivos estupros. E agora mantém essa relação com o primeiro-ministro de Israel. E aí eu não estou condenando o povo israelense, a gente precisa fazer essa distinção. Há uma oposição muito grande dentro de Israel ao governo de Israel, ao colonialismo praticado pelo governo de Israel, à violência praticada pelo governo de Israel na Palestina. Há pessoas israelenses que fazem isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa crítica da relação de Bolsonaro com o governo de Israel, para a gente não cair no antissemitismo e atacar o povo israelense e atacar o povo judeu de uma maneira geral. O governo Bolsonaro chegou a pedir à embaixadora do Brasil, junto à ONU, que me assediasse e me retaliasse dentro do prédio da ONU, num painel em que nós estávamos tratando sobre os novos populismos e autoritarismos no mundo. Havia na mesa representantes dos Estados Unidos, representantes das Filipinas, da Hungria e eu como representante brasileiro. Nenhum dos representantes dos outros países foi assediado ou retaliado. E olha que, se a gente pensar nas Filipinas, a situação é, digamos, bem pior do que no Brasil. E ainda assim, o governo filipino não mandou ninguém assediar o painelista. O governo Bolsonaro mandou a embaixadora junto à ONU, Maria Nazaré Farane Azevedo, me assediar e ela, lamentavelmente, se prestou a esse papel carreirista que é, preocupada em perder o seu posto de embaixadora e, portanto, os seus privilégios. Foi lamentável para ela, porque ela foi interpelada por outro panelista, ela teve que ouvir a minha resposta, ela teve que ouvir de mim ali, que o governo Bolsonaro tem medo da oposição, da posição que eu ocupo hoje no mundo, da oposição que eu faço a ele desde aqui. E eu fui aplaudido de pé e ela saiu daquela maneira humilhada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.